É, 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 eu vou te tocar, gatinha dando comigo, pro baile pode voar, é, é, sabe como é que é, alto da boa vista, dança como você quer Vem eu com felicidade pra falar com essa gente, do movimento funk, de uma dança diferente, mas antes de eu começar, gostaria de dizer, e falar da minha área, onde eu adoro viver Lá é alegria, terra santa de verdade, outros mais lindos e velos, no país dessa cidade, é, parece um templo pequeno e natural, apesar do que na fria é um paraíso tropical Nós não esquecemos daquilo que Deus criou, floresta da Tijuca, mesa do imperador, rampa a pedra bonita, também são nossas riquezas, como cascatinha da Águia Pequena Vista Chinesa Aonde você mora não é o pior lugar, mais alto da boa vista é o melhor de cima, eu, 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 eu vou te tocar, gatinha Aonde você mora não é o pior lugar, é, é, sabe como é que é, alto da boa vista, dança como você quer O alto da boa vista é raridade e beleza, sinônimo de paz, símbolo da natureza E nos bailes funk do alto trouxe de lá, o jeito descontraído e animado de dançar, é É o bonde maluco, aonde o que vale é zoar, o prédio irreverente que chegou pra balançar, é No nosso bonde não precisa ser perfeito, o negócio é tu entrar e cada um dançar de um jeito E quando ele passa, todo mundo sai da frente pra poder apreciar essa dança diferente Mas com humildade, sempre tem coisa doida, alto do trem, roubou qualquer uma lida, brincadeira Se você não tem vergonha, eu gosto de dançar, entre no trem maluco, do alto da boa vista, meu Pai, eu vou te tocar, gatinha dança comigo, que o baile pode doar, é, é, sabe como é que é, alto da boa vista, dança como você quer Antes do funk era a briga de galeras e torcidas, hoje ele é amor, é a verdadeira vida Algo não tem rivais, te convida pra dançar, por esse cacamuri, trem boy de jacaré pagoa Bangu, carvenha azul, salteiro pela saber, Santa Marta, Rosinha, Eribe, J.B. Praça da Bandeira, Taquara e São Mateus, Mineiro Andaraí, Autricidade de Deus, valeu! Põe nas caindo, tudo bem, seu tricolor, eu só bota foguete, mas te trato com amor Não tem importância, se você é flamenguista, quero que tudo bem zoar, com alto da boa vista Por isso, alô, morena, se cresce a entender, soirinha dos olhos verde, eu também danço com você É, como é que o funk não tem briga, se as gatinhas com a bundinha não param de rebolar Eu agradeço a Deus, o movimento tão importante do funk, também dos seus eventos Com a amizade, a violência vai subindo, com isso guerras e mortes também vão diminuir Eu tenho a consciência que o alto vai ajudar O pai que cresceu de peixe, me para sempre Eu, eu, quem tu quer ouvir? Eu vou te tocar, gatinha, dança comigo Que o bairro continua, é, é Sabe, como é que é A muda boa, deixa dançar como você quer O rap do alto foi cantar no tocar E pra gatinha já é o peito O André e o Fabio O beijo sem preconceito Porque não somos racistas, somos é, 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 sumiu Que eu tô alto da boa, deixa Então eu vou, eu vou Eu vou te tocar, gatinha, dança comigo Que o bairro continua, é, é, é Sabe, como é que é Alto da boa, deixa dançar